Ouviu falar de tecnologia Invera e não sabe o que é? Quer saber por que essa tecnologia está dominando tudo e como que ela funciona? Então se liga nesse vídeo. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou contar tudo o que acho importante saber sobre essa tecnologia Invera. Essa tecnologia está nos inversores de frequência, estão nos novos eletrodomésticos como geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar e etc. E até mesmo nos carros elétricos. Eu já vi vários vídeos explicando a tecnologia Invera em um equipamento específico. Mas eu não vi nenhum vídeo mostrando que é tudo a mesma coisa. A tecnologia Invera é uma forma de controle dos motores elétricos. Logo, não dá para falar dessa tecnologia sem falar de motores. Existem diversos tipos de motores que foram inventados ao longo da história. O motor elétrico de indução foi inventado há mais de 100 anos atrás. Ele foi sendo melhorado e até hoje ele é usado e considerado bastante eficiente. Porém chegamos a um ponto que é difícil melhorar os motores. O que mudamos agora é apenas as formas de controle e acionamento desses motores. Foi criado então para a indústria o inversor de frequência. Um equipamento que usa uma forma muito interessante de controle dos motores. Essa tecnologia foi tão bem sucedida que hoje estamos pegando o princípio de funcionamento dos inversores de frequência e aplicando em todas as outras máquinas que usam motores. Como por exemplo os carros e os ar-condicionados e outros. E como que funciona essa tecnologia? Bom, os motores elétricos de indução são normalmente limitados com tensão AC. Isso é, corrente alternada. E corrente alternada é também a energia que é distribuída do centro de geração de energia até as casas e fábricas. Pois corrente alternada é mais fácil de transportar. Se vocês quiserem eu posso depois fazer um vídeo sobre esse assunto. Porém, a ideia do inversor de frequência é, em vez de ligar o motor com a tensão AC comum, ele pega uma tensão DC e chaveia ela de forma a gerar uma tensão AC controlada. E esse é o circuito de potência que a maioria dos inversores usam. E eu ensino nas minhas aulas de reparo em inversores. Ela pega a energia AC, transforma em DC e depois cria uma tensão AC controlada para fazer o motor girar. Uau, mas por que ter todo esse trabalho? Pegar a energia AC, transformar em DC e transformar de volta para AC. Bom, com essa tensão modulada temos diversos benefícios. Podemos controlar a velocidade de giro do motor com mais precisão. Controlamos o torque, economizamos energia elétrica, diminuímos os ruídos do motor. O motor pode parar e partir de forma mais suave. E ainda protege o motor e dá várias opções de controle. Bom, essa tecnologia só tem a acrescentar. Portanto, vale a pena sim o trabalho. Mais recentemente, decidimos usar essa tecnologia para outros equipamentos. Isso é, todos os eletrodomésticos que possuem motores. E até mesmo essa tecnologia é usada nos carros elétricos. No caso dos carros elétricos, eles são alimentados com bateria, que é corrente DC. E ela usa o mesmo princípio do inversor de frequência para fazer o seu motor trifásico girar. Como ele já usa uma tensão DC como forma de alimentação, não necessita do circuito retificador. Mas também usa o mesmo princípio de funcionamento do inversor de frequência. Os ar-condicionados, geladeiras, máquinas de lavar, todos usam motores. E algumas empresas decidiram então implementar essa tecnologia. E muitas delas vêm com o nome Invera, que é referente a essa tecnologia. Com isso, eles possuem equipamentos mais precisos, com economia de energia e menos barulhentos. Recentemente, eu vi um secador de cabelo em um programa que trazia a ideia de controle de velocidade e que ele não fazia barulho. O inventor não deixou claro que usa a tecnologia Invera nele, mas eu não tenho dúvida que é isso que ele usa. E acredito que em breve as grandes marcas vão colocar isso em todos os equipamentos que usam motores. Essa tecnologia também pode ser usada para transformar energia gerada em forma de energia DC, por exemplo, os painéis solares, e transformá-la em energia AC e colocar de volta na rede de distribuição elétrica. Nesse caso, também é usado um tipo de tecnologia Invera. Porém, é necessário um modo de controle regenerativo para que a energia seja corretamente devolvida para a rede. Essa é apenas uma outra opção que eu acho importante mencionar. Mas para não fugir muito do assunto desse vídeo, eu vou finalizar por aqui. Se esse vídeo foi útil, ajude o canal se inscrevendo e deixando o seu gostei. Se quiserem vídeos explicando sobre diferentes formas de energia AC e DC ou sistema regenerativo do inversor de frequência, por favor, escrevam nos comentários. Obrigado e até mais.